E aí meus queridos do conteúdo, tudo bom com vocês? Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, deixa seu like e não esquece de deixar o link do seu canal aqui nos comentários Bom, era pra me gravar um vídeo semana passada, mas eu tive um problema pessoal não pude gravar, mas eu tô aqui de volta Hoje eu vou divulgar 5 canais como sempre e já peço desde já galera, não esquece de compartilhar os vídeos do canal Mostre pra galera, mostre pros seus amigos, pra ajudar um ou outro Quem tá começando aí com os canais, se quiserem vir aqui eu divulgo todo mundo sem problema, basta você deixar o link do seu canal aqui nos comentários E vamos pro primeiro canal de hoje, que é o canal do Alan Vlogs que tem um canal bem legal, bora se inscrever no canal dele lá assistam os vídeos e deixem aquele like maroto pro moleque O segundo canal que eu vou falar agora é do Guilherme 147 Xtreme Bom, o canal dele ainda é pequeno, por isso vão lá, dê uma força pra ele se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo dele lá pra dar uma força E o terceiro canal que eu vou falar hoje é da Carol O canal dela se chama Carolândia Vão lá, se inscrevam no canal, assistam os vídeos dela e não esqueçam de deixar um like, e se for possível um comentário também Bom, os últimos dois canais que eu vou divulgar hoje é do MB Clash Vão lá, assistam os vídeos dele Se inscrevam no canal, não esqueçam de deixar um like também e um comentário se for possível E o outro canal é do Henrique Balbino Bom, o canal dele é novo Tem um vídeo só E uma força pra ele Se inscrevam no canal Assistam o vídeo Deixem um comentário E não esqueçam Like, muito like Like, like, like E pra finalizar o vídeo de hoje Não se esqueçam de se inscrever no canal E deixar um like no vídeo E também não se esqueçam de deixar o link do canal de vocês aqui nos comentários Beleza? Então fui Abraço!